Eu sou Hamilton Sobreira, sócio responsável pela área tributária e direito penal tributário aqui do Furtado Pragmácio. Bom, o Furtado Pragmácio é um escritório voltado, notadamente, para a área empresarial, para a área societária, então a gente atua nesses três pontos aí, a área tributária, a área trabalhista e a área empresarial. Nosso foco, basicamente, é esse. É interessante, a gente começou a querer fazer um trabalho aqui voltado, primeiro internamente, para a gente se aprimorar nesse setor interno, como é que a gente poderia melhorar com os nossos relacionamentos internos e também depois aí começou a evoluir para os relacionamentos externos, o que passa inevitavelmente aí pelas mídias, pelas redes sociais, pelo marketing, né? Então foi assim que a gente começou o trabalho. Bom, acho que o grande diferencial que a gente percebeu é a atenção. A gente está em constante comunicação, a gente está antecipando o que vai haver, as publicações, a gente faz vídeos interativos em vários canais, isso já prevenindo o que possa acontecer. Isso ganha uma agilidade para a gente importante. Claro, está valendo a pena porque, na verdade, não é um custo, é um investimento. É um investimento que a gente, no futuro breve, a gente começa a observar os resultados. É interessante porque, recentemente, eu fiz uma live que foi divulgada nas nossas redes sociais e uma pessoa falou, ah, eu vi você na live porque eu tinha visto o tema interessante nas suas redes sociais e eu gostaria de aprofundar nesse tema, eu queria conhecer um pouco mais. Então, isso começa a dar essa propriedade no assunto. Bom, marketing digital, principalmente na nossa área do direito, envolve prioritariamente algo chamado ética. Então, isso tem que passar por aqui, porque conhece também a legislação pertinente ao nosso tema, sem extrapolar demais, seguindo a ética e a sobriedade que o direito pede. Beijo!